O que é a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro? Começamos a temporada da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, temporada 2013 de concertos. Esse primeiro concerto é uma parceria com o governo português que celebra o Ano Brasil-Portugal. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e contar com a presença de vocês e da família de vocês ao nosso concerto, com a convicção de que essa orquestra é de vocês. E nós fazemos música para vocês. Muito obrigado. A Orquestra, como um órgão governamental, ela tem essa missão de trazer o melhor da cultura brasileira, brasiliense e internacional. Então, começamos com um concerto muito bonito de piano, de Schumann, com um dos grandes pianistas portugueses da atualidade, que é o Pedro Burmester. Para mim é uma honra estar a inaugurar esta temporada e espero que o público brasileiro goste. Eu acho que Portugal e Brasil são, de facto, povos irmãos, povos gêmeos, da mesma língua, com a mesma história e com um pedacinho bom da mesma alma. A nossa orquestra não deve nada a outras orquestras, grandes orquestras do mundo. É lindo, né? Me emociona demais. É como se eu estivesse um pouquinho mais próximo de quem compõe todas as músicas. A temporada de 2013 vai seguir nessa linha. Tem o ano também da Alemanha no Brasil. Temos o concerto europeu, que é em maio, que é uma tradição onde nós trazemos artistas da Europa, artistas de renome. Vamos trazer para a população do DF mais alegria e mais diversão de alto nível para que todos possam realmente entender que Brasília é uma capital de cultura e é uma capital que faz música. Acho que é através da cultura que nós todos no mundo nos entendemos melhor. Acho que é a cultura que define os povos e o caráter dos povos e é a cultura que eleva a alma. Portanto, eu acho que através dessas parcerias ficamos todos mais ricos. É muito bom porque é de graça e toda terça-feira tem. Acho que é democrático, isso ajuda. Isso não deixa que tenha nenhum tipo de restrição. Então, acho que para a população, na medida em que ela vê um produto de qualidade que é oferecido pelo governo do Distrito Federal e gratuitamente, elas vão se sentir respeitadas e vão perceber que moram numa cidade que valoriza a cultura. É uma oportunidade das pessoas tomarem conhecimento com a boa música, boas apresentações, não só a orquestra, mas outros eventos que são patrocinados pelo governo do Distrito Federal. O tempo livre que eu tiver, que tiver espetáculo de música, gratuito, pago, se tiver nas minhas condições, eu estarei aqui. Para quem nunca veio, não sabe o que está perdendo. O tempo livre que eu tiver, O que é isso?